Bom pessoal, digamos que você esteja escrevendo um texto e você queira colocar algum arquivo externo ou até algum arquivo do seu próprio computador e aí você quer criar um hiperlink para que isso faça referência a esses arquivos, essas informações extras que você deseja. Observe que o meu texto aqui, a palavra Petrobras, ela está azul e sublinhada, tá vendo? Por quê? Porque isso é um hiperlink. Quando eu clicar na palavra Petrobras, o meu computador vai abrir o site da empresa Petrobras, tá vendo? Então para quem tem interesse em fazer isso nos documentos de vocês, eu vou ensinar agora. Digamos que eu quero aqui, eu tenho a palavra Petróleo, tá vendo? E toda vez que eu clicar na palavra Petróleo, eu quero vir aqui para o site da Wikipedia que me dá informação sobre o petróleo, tá vendo? Informações extras. Como é que eu faço? Eu vou selecionar aqui o endereço e vou copiar, tá vendo? O botão direito, copiar. Aí eu venho aqui na minha palavra Petróleo, seleciono. Eu posso fazer isso para o texto todo, mas no caso eu vou fazer sobre a palavra Petróleo. Seleciono, botão direito e aqui vem, ó, tá vendo? Hiperlink. Quando eu clicar, ele vai perguntar se eu posso botar o hiperlink de algum arquivo ou de algum site da internet. Aí eu vou clicar aqui em endereço, botão direito, colar. Tá vendo aqui o meu site da Wikipedia. Prontinho, eu vou dar OK. E agora a minha palavra Petróleo, ela ficou no formato de hiperlink. Tá vendo que se eu colocar o mouse em cima, ela aparece aqui o quadradinho dizendo Wikipedia. Aí como é que eu faço para acessar? Eu aperto o Ctrl e dou um clique. Quando eu fizer isso, o site vai abrir com as informações que eu queria e que eu linkei. Espero que vocês tenham entendido o procedimento. Muito fácil, às vezes muito útil. Um grande abraço e obrigado. Obrigado.